Substituto de Casemiro? É, o Real Madrid agiu rápido e já definiu o alvo para substituir Casemiro. O volante Roy Bière, de 27 anos, do Tottenham, é muito bem visto no Real que estuda fazer uma proposta para contratá-lo. E aí, bom o nome ou o Real deveria insistir em Bruno Guimarães? Já o Barcelona segue em busca de um novo lateral direito e o espanhol Bellerin seria uma alternativa mais barata a Foyt e Meunier. O Barça já entrou em contato com os representantes de Bellerin e ouviu que o jogador está disposto a diminuir o seu salário para jogar no clube. E a expectativa de ver o atacante Pedro com a camisa da seleção brasileira deve acontecer muito em breve. Em entrevista à rádio Itatiaia, o técnico Tite disse que a convocação do jogador do Flamengo é bastante provável. Com isso, Pedro deve estar na lista para os amistosos da data FIFA de setembro. Será que é um indicativo para a Copa?